Olá, buenos dias! Como vocês estão, turminha? Como passaram a semana? Espero que estejam muito bem e que a semana tenha sido muito produtiva. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 3, que tem o tema principal Assim Nós Divertimos Nos Outros. Então é um capítulo muito interessante, porque nós vamos poder conhecer diversas formas de diversão que atravessam esse universo hispânico. Nós vamos ver desde atividades de lazer urbano, aquelas atividades mais antigas, aquelas brincadeiras que se faziam, brincadeiras de rua, e também atividades mais atuais. Até mesmo festas tradicionais, vamos ver também em alguns momentos do capítulo. Então o texto, esse texto inicial do capítulo, ele está fazendo uma abertura geral de tudo o que nós vamos ver. Então, logo no início, nós já vamos começar a entender aspectos desses temas que são principais de todo o capítulo. Certo? Então vocês têm que estar aí junto comigo. Essa tela em que eu estou é a página 35. E agora nós já vamos na sequência ir para a página 36. Como de costume, vamos ler os objetivos que o capítulo tem. Então, neste capítulo, vamos a conhecer algumas formas de se divertir. A partir de textos distintos, vamos a discutir costumbres antiguas e a falar sobre hábitos do passado. Então, neste capítulo, nós não vamos somente conhecer formas de se divertir, de atividade de tempo livre, mas também nós vamos ter acesso a diferentes tipos de texto. E isso ajuda muito a ampliar todo o nosso conhecimento para a interpretação de texto, compreensão de texto. Combinado? Que cada dia a mais vocês vão ter acesso. Inclusive, hoje, pensando já na prova, que vai ser com base principalmente em interpretação de texto, eu vou dar uma orientação geral de como vocês vão fazer para estar interpretando o texto inicial. Combinado, turma? Então, aqui, hora da leitura. Leio o título do texto. Los juegos de antanho. Una sana diversión. Que é o seguiriva, né? Esse é o título do texto. Aí, sobre o título, né? Depois, temos que analisar esse título e também fazer outros tipos de perguntas que nos ajudem a introduzir o tema. Então, se estivéssemos na sala, iríamos compartilhar entre todos o que cada um entende, o que cada um acha desse conceito, dessas atividades e assim por diante. Mas, como não estamos, né? Vamos, eu vou orientar e vocês vão pensando aí. A primeira letrinha aqui, a letra A, fala assim. O que significa la expression antonio? La expression antonio significa antigamente, tá? Antigamente. Outrora, né? Não é muito usado, não. Essa palavra mais existe no português, né? A tradução mais exata seria antigamente. Então, é isso que vai ser tratado aí no texto quando vocês tiverem visto aí em algum momento antanho, tá bom? Então, B, la idea de diversión sana remite a que tipo de atividades? Quando nós falamos de, não só diversão, uma diversão mais saudável, atividades mais saudáveis. O que que vocês acham que nós estamos falando? O que que nós estamos falando? O que que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, ó, uma diversão mais saudável? Bom, vai pensando aí. Três. A partir do análise do título, então, os jogos de antigamente, uma diversão mais saudável que siga até os dias de hoje, ainda segue em viva, né? Não é muito comum, né? Porque hoje em dia, principalmente, as crianças vivem mais, é, na televisão, em desenhos, séries infantis. E também, videogame, celular, e assim por diante. Então, se perdeu muito, né? Antigamente, se via muito as crianças na rua brincando de amarelinha, de esconde-esconde, né? De biroca, né? Molinha de gude, de corda, nossa, de várias coisas. Hoje em dia não é comum, né? Máximo que a gente vê é pipa, e ainda em épocas, assim, de feriados prolongados, né? Férias, não é tão comum, né? Com frequência, né? Certo? Então, façam essas reflexões. É possível identificar a que público ele texto ou se destina? Se nós olhamos aí as imagens que vocês têm aí, ó, no texto, vocês acham que é direcionado a que tipo de público? A adulto, a jovens, a crianças, qual o tipo de público? Então, todo o texto que vocês têm aqui, ele vai falar sobre essa relação dos jogos, das brincadeiras de antigamente. Vão fazer uma relação em todo o contexto, tentando mostrar para o leitor, né? Que a diversão, ela pode ser saudável, ela pode ser uma diversão que traz uma satisfação, né? Que não é coisa de somente, assim, ah, é só coisa de antigamente, não se usa mais. Não. Então, ainda nas escolas, né? No maternal, no jardim e tal, costuma-se, né? Educação física e tal, para desenvolver algumas habilidades, costuma-se fazer esse tipo de brincadeira. Mas depois, quando a criança já tem 10, 11 anos, não se usa tanto. E são tantas atividades legais, né? Que poderiam aí acrescentar. Então, aí, durante o texto, vai falar sobre essas atividades, vai citar vários tipos, diversas atividades de antigamente. Todas aí, vocês conhecem, só que vocês vão ter contato, né? Com a língua estrangeira. Vocês vão ver essas mesmas palavras, essas mesmas brincadeiras que eu acabei de exemplificar para vocês. Vocês vão conhecer os termos em espanhol. Então, já pensando em prepará-los, né? Para a prova, para os simulados que vêm por aí. Eu vou orientar como vocês vão fazer a interpretação, porque vocês vão fazer sozinhos. Bom, primeiro passo, o que eu fiz? Entender o título. Então, eu desmembrei as palavras, as partes do título, para poder ter uma noção do geral. Sempre o título, né? Nem sempre, não é uma regra assim, 100%. Mas, na maioria das vezes, o título, ele traz um resumo daquilo que vai ser dito. Ou do aspecto principal que vai ser relatado durante o texto, né? Depois, como se trata de espanhol? Vocês vão seguir as técnicas que eu vou passar. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, vocês vão fazer uma leitura vertical. Vertical significa de cima para baixo, né? Ó, o vértice é a base, né? É de cima para baixo, direto, sem interrupção. Ah, mas eu não sei espanhol, eu não entendo espanhol. Não importa. Agora, é hora do seu cérebro reconhecer as palavras, reconhecer o contexto. Por quê? Porque, embora você não saiba espanhol, muitas das palavras que vocês vão ver aí, ó, é igualzinho do português. Então, uma outra palavra, vocês já conhecem. E as outras que vocês nunca viram, vocês vão conseguir relacionar. Então, vão ler direto, sem parar. Depois, vocês vão voltar e vão começar a sublinhar todas as palavras que vocês não conhecem, que vocês nunca viram. E aí, vai variar, né? De pessoa para pessoa. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. Então, cada um, diante dos seus conhecimentos, com as suas dificuldades, né? Vão sublinhar todas as palavras que não conhecem. Depois que fez isso no texto inteiro, vocês vão procurar o significado dessas palavras. Procurar o significado. Procurou? Vocês já ampliaram o vocabulário, gente. Por quê? O fato de procurar uma palavra no dicionário, você não esquece mais o que ela significa. Não esquece. Então, procurem. Façam anotações no texto. Aí, depois que vocês fizeram toda essa separação das palavras e entenderam, agora sim, vocês vão começar a interpretar. Então, vocês vão iniciar o parágrafo, vão ler até o ponto. No caso desse primeiro aqui, ó, vocês vão ter que ir direto, né? Para as três linhas. Por quê? Quarta, né? Até aqui. Porque não tem, ó, não tem divisão da oração. É uma oração só. Então, vocês vão começar a fazer da seguinte forma. Aqui tá assim. Então, a introdução aqui, né? A introdução dessas novas tecnologias, tá dizendo que a vida das crianças de hoje em dia, né? Tem sido muito aí, é, levada, né? Orientada pelos pais e também por professores. Se preocupe pelos câmbios que se han ido produciendo, é na maneira em que nós lhes voegam, aprendem, generam e se desenvolvem. Ah, então, tá falando também dessa preocupação que pode ocorrer com as mudanças, né? Que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Nessa maneira em que as crianças brincam, elas acabam aprendendo de certa forma. E, de forma geral, elas acabam até se desenvolvendo. Então, as brincadeiras não é somente uma diversão. Elas podem tá aí aprendendo e se desenvolvendo também. Vocês viram como que eu fiz? Eu fui por partes, né? Entendendo já que aqueles que não sabem o que significa aí evado, né? Que tem conhecido, que tem levado. Aí, de evar é levar, né? Conhecer, de amar. Então, eu fui desmembrando e entendendo. Aí, eu entendi. Aí, depois que eu entendi, aqui nesse espaço, onde vocês quiserem, vocês vão pôr a palavra-chave. Qual é a palavra-chave aqui? O que é isso aqui? É uma introdução? É uma citação? É, não sei. É a fala de alguém? O que que é? O que que é? Tá falando sobre, né? A introdução das tecnologias na vida das crianças. Né? Comparando com as atividades, né? As brincadeiras e as diversões. Pronto. Vocês vão resumir o parágrafo. Agora, o outro, o que vocês vão fazer? Vocês vão ir pelos pontos, ó. Então, vai começar aqui no louvo, vai até divertir-se. Entende, vê qual que é a palavra-chave. Continua. Ó, aqui é uma citação. Então, uma citação, você tem que entender, ver o que que a pessoa quis dizer. Essa citação é uma opinião pessoal? É uma citação de um livro, de uma revista, de um jornal? O que que é? Então, vocês vão procurar entender. Foi clara, pessoal? Vocês entenderam os passos que vocês vão seguir para interpretar esse texto? Nossa, professora, fazer tudo isso nesse texto pequenininho. Sim, fazer tudo isso nesse texto pequenininho. Por quê? Porque são técnicas. E o fato de vocês procurarem as palavras no dicionário, vocês procurarem entender de forma bem detalhada, vai fazer com que vocês aprendam a associar as palavras do português com espanhol. Porque, olha, olha quantas palavras tem nesse texto. Com certeza, numa outra oportunidade que vocês tenham que interpretar, vai aparecer alguma dessas palavras. E aí, isso, ó, de certa forma, vai ajudar, vai orientar vocês a responder a intenções. É o que justo vocês vão estar fazendo agora na sequência. Então, na página 37, né, vocês têm, aí, ó, várias perguntas, da 5 até a 12, aí, que vocês vão estar desenvolvendo. Então, o 5, a pergunta número 5, fala assim, ó, volta lá nos questionamentos que você fez, antes da leitura do texto, e depois você vai dizer que hipóteses foram confirmadas, quais são as hipóteses, ou seja, aquelas ideias que nós usamos aí para imaginar o que ia ser dito durante o texto e assim por diante, se confirmou depois que vocês interpretaram, estava certo? Então, aí, vocês vão desenvolver a resposta. Essa resposta pode ser feita em português, porque é a opinião de vocês em relação ao que vocês entenderam. Então, cada um vai estar respondendo de uma forma diferente, porque é um entendimento diferente, né, é a perspectiva que cada um teve, se você acertou ou não. O 6, o 6, a resposta está no texto, aí fala assim, segundo o texto, qual é o texto que mais é impactado nos campos na forma de divertir-se? Então, de acordo com o texto, volta lá no texto e veja qual é o fato que mais impressionou, mais impressiona, mais deixa a gente assim admirado em relação a essas mudanças que teve, tiveram, perdão, tiveram aí nas formas de se divertir. Aí vocês vão procurar lá, uma frase só, tá? O 7, vocês têm duas partes aí que foram retiradas do texto, dois fragmentos, e vocês vão analisar, né, qual delas, né, fala assim, ó, senhala o fragmento do texto, quando ele tem o decâmbio sofrido, acerca da forma de acogar pelos ninhos. Então, em relação a essas modificações que tiveram, né, em relação a forma que as crianças brincavam, qual dessas duas pode confirmar melhor esta afirmação? Aí você vai lá, analisa e marca. O 8, você vai pôr um C para correto e o I para incorreto. Então, de acordo com o que diz o texto, leia cada uma das frases e veja se está certo ou se está errado. 9, o texto apresenta, né, a fala de duas pessoas. Está pedindo para vocês, né, identificarem cada uma das pessoas de acordo com o que elas desempenharam no texto. Então, aí tem Margarita e Verônica. Aí tem duas frases, cada uma delas vai ser de uma dessas pessoas, certo? 10, o 10 também é do texto. Fala assim, os argumentos apresentados têm como objetivo defender uma tese sobre as formas de divertir-se antiguamente. Sintetiza essa ideia. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar a palavra-chave que vocês podem estar justificando aí esses argumentos. O 11, né, fala assim, ó, estás de acordo com a ideia defendida no texto? Você está de acordo com a ideia que foi defendida no texto? Presenta dois argumentos para demonstrar o seu ponto de vista. Se necessitas, busca em internet dados e informações para ajudá-te. Então, se for necessário, procure, faça uma pesquisa na internet. Tipos de argumento, né, de autoridade ou ejemplificação. O que significa isso, professora? Um argumento de autoridade é um argumento que tem base em um estudo, né? Então, por exemplo, cientistas, pessoas renomadas, pessoas que entendem sobre determinados assuntos, estudam sobre ele. E aí, eles fazem a aportação sobre o tema que eles estudaram. Então, mediante a isso, nós hoje conhecemos várias coisas, né? Então, aí vocês vão procurar um argumento, um artigo, alguma coisa, que seja uma fonte segura, que possa estar ajudando vocês a definir esse ponto de vista. E o argumento por ejemplificação já seria um exemplo, um exemplo, tá? Pode ser baseado em fatos reais ou não. É um exemplo. E agora, depois que vocês terminarem, eu vou explicar para vocês a atividade do material de apoio. Então, depois que vocês fizeram toda essa interpretação do texto, vocês vão lá no material de apoio no final do livro, naquelas páginas que são, as folhas são mais duras, né? Lá seria a página 5, né? Então, vai lá no fim mesmo, página 5. Aí, vocês, eu não tenho como mostrar aqui para vocês, porque no livro aqui digital não tem essas páginas. Mas, vão lá nessa página, tá escrito assim, ó, página 37, hora da leitura. Aí, vocês vão ver que tem três desenhos. Esses desenhos, nós vamos chamar eles de vinheta, tá? Seria uma sequência aí de imagens e de fatos. Aí, vocês vão. Abaixo, tá vendo que tem uma bolinha? Aí, tem várias frases. Vocês vão anotar aí, diante do que vocês vão ler. Por exemplo, Há joguetes modernos e tradicionais em la vinheta. O trompo do primeiro quadro está girando no piso. E vão fazer isso em todas as frases, certo? E aí, vocês vão colocar se é verdadeiro ou não. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Depois, vocês vão contar quantas afirmações vocês consideraram. E as que vocês acharam que não é verdade, vocês nem contam. Então, vão contar só o que vocês marcaram. Aí, depois, vocês vão ver. Se vocês marcaram de 1 a 3, essa seria a resposta. De 4 a 6, essa. De 7 a 8, essa. É tipo aqueles testes, tá? De conhecimento. Então, façam. É uma atividade bem divertida. É uma brincadeira. E é muito legal de se fazer. Tá bom? Façam aí. E depois que vocês já terminarem tudo aqui, nós já vamos corrigir. Então, eu espero que vocês realmente sigam as minhas orientações. Todas essas que eu dei de analisar, de interpretar. Para vocês, cada dia mais, criarem essa facilidade de compreensão de texto. Combinado, turma? Então, os 5 eu já tinha explicado, né? E aí, eu já tinha dito também para vocês como deveria ser a resposta. É uma resposta pessoal. Cada um formulou a sua. Depois, no exercício 6, a resposta correta para essa pergunta é Ele desarrola de novas tecnologias. Então, nós tínhamos que ver, né? Qual é o fato que mais impressiona com essas mudanças na forma de se divertir. O desenvolvimento das novas tecnologias. Escrevam em espanhol. Depois, no 7, tinha que marcar qual das duas, né? Frases, qual dos dois fragmentos do texto lá, né? Mostra mais essa aproximação das formas, de diferentes formas de jogos, de brincadeiras das crianças, né? Então, é a A que diz Lo que los niños le pediam a su mamá hace 30 años, era permiso para salir a jugar a la caia. Era su máxima aspiración. Era la mejor manera de divertirse. Então, há 30 años atrás, né? A briga entre os pais era que as crianças queriam ir ficar na rua, né? Brincar na rua, né? E ficavam até tarde da noite. Hoje, a briga maior dos pais com os filhos, o que que é? Para vocês saírem, para vocês saírem da frente do computador, da frente do celular. Porque chega a ser a quantidade de horas excessivas, né? Se esquecem da vida, deixam até o que é mais importante para que eu estou fazendo isso. Então, essa é a resposta correta por causa disso. Depois, no 8, Afectam a socialização dos filhos, é correto. Deben ser atividades exclusivas do entorno escolar, é correto. Permitem a decisão de estresas, é correto. Ayudam aos filhos a resolver problemas no futuro, é correto. Sirvem para castigar aos filhos que não fazem a tarea, é correto. Então, ficou CICCI. Novi. Margarita Jerez, né? Presenta um exemplo para defender uma ideia. E Verônica Guzmã, presenta um argumento de autoridade. Depois, na 10, O texto defende que os filhos de antaio eram sanos e devem ser preservados e mantêmidos atualmente. E por fim, o 11, vocês com certeza devem ter colocado outros tipos de exemplos, outros exemplos, outras realidades, né? E aqui vocês têm um exemplo aqui para aqueles que tiveram dificuldade ou tiveram dúvida se fez certo ou se fez errado. Aqui já vai dar uma noção geral. Então, o argumento aí de autoridade, a busca do argumento de autoridade pode ser feita em artigos de especialistas, resultados de pesquisas. Então, se você procurou em artigo, procurou frases de especialistas, buscou resultados de pesquisa, qualquer citação de livro, de livros também que fala sobre o assunto, e assim por diante, a sua resposta está correta. Como eu disse anteriormente, poderia ter sido feita em português. Então, eu acredito que não está tão difícil. Depois, né, no argumento através de exemplos, vocês poderiam estar retirando aí, ó, vocês poderiam ter retirado o dia a dia de alguma pessoa, próxima, até mesmo dos pais. Com certeza, os pais de vocês são da época em que se brincava muito na rua, né? Então, vocês podem estar conversando com eles e citando aí um exemplo. Se vocês fizeram dessa forma, ó, se não sigam o meu exemplo aqui das possibilidades que eu estou passando para vocês. Não existe a informação mais correta, não existe a menos, né, aquela que está certa ou aquela que está errada. A única coisa que vocês precisam ter cuidado aqui é se o argumento de vocês é de autoridade ou se é de exemplificação, se está dentro do contexto. Quem não achou nada, nada, nada de argumento de autoridade pode estar retirando do próprio texto que nós analisamos, porque é um artigo. Então, vocês podem estar tirando daí. Citem um trecho daí do texto, né, do fragmento, e abaixo no rogapé do texto vocês têm a fonte. Então, vocês podem estar citando também. Então, quem teve dificuldade e não encontrou, façam dessa forma. Agora, o argumento puro em replificação, eu acredito que vocês não tiveram dificuldade, porque é só citar exemplos de pessoas. Combinado, turma? Bom, por hoje é só. Na semana que vem, nós vamos continuar com gramática, tá bom? Então, sigam as minhas orientações, façam com calma, pausem aí a videoaula quantas vezes for necessário para vocês fazerem da forma correta. Tudo bem, turma? Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.